Carboidrato não é vilão! Carboidrato é um macronutriente gerador de energia fundamental para o emagrecimento. Vocês sabem que existe um carboidrato que se você deixar de consumir, você só engorda. E muitas vezes o cardápio nosso é restrito desse carboidrato. São as fibras. As fibras são carboidratos. O carboidrato tem função energética, comunicação celular, função estrutural. Mas a principal função do carboidrato é gerar energia. E nós temos grupos de carboidratos. Então nós temos os carboidratos complexos e os carboidratos simples. O carboidrato complexo é o melhor carboidrato. Ele é o carboidrato íntegro. Ele é como ele veio da natureza. Ele tem na sua composição água, fibra, vitaminas, minerais. E ele é fonte de energia. Ele tem um índice glicêmico diferente. Ele não faz você ganhar peso. Já os carboidratos refinados, eles passaram por um processo de industrialização. E foi retirado dele as fibras. E aí então o índice glicêmico dele é muito maior. Por isso que em excesso o carboidrato refinado, se não combinado com outros elementos, ele pode fazer com que você ganhe peso. Por isso que é tão importante combinar os alimentos.